Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Miriam e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse porta copo, é muito legal, você coloca o copo ou a taça em cima, é bem prático de fazer, bem fácil e também bastante útil. Os materiais que você vai precisar de estar utilizando vai ser simplesmente um pedaço de tecido, no caso aqui eu utilizei tricoline, você vai precisar também da manta R1, apenas isso. Sobre as medidas que você vai precisar de cortar, você mesmo vai estar definindo, tá bom? No caso esse daqui tem um diâmetro de 10 centímetros, então assim vocês podem estar escolhendo o tamanho que vocês acharem melhor, tá bom? Não se esqueça de se inscrever aí no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí o teu like, deixa um comentário e vamos para o passo a passo. Estou aqui com a manta R1 e estou utilizando essa tampinha para poder fazer o molde. É bastante utilizado também na medida de 10 de diâmetro, tá bom? Vou colocar, posicionar sobre a manta e vai estar então traçando o molde. Depois de ter traçado é só cortar. Tenho aqui já os dois retalhos que eu vou estar utilizando para fazer uma peça, tá? Então para cada peça que você for fazer de porta-copo, você vai precisar de dois retalhos e então um pedacinho também de manta R1, tá bom? Agora eu vou estar colocando o lado avesso do tecido sobre o lado áspero da manta. Eu vou posicionar exatamente assim, olha. Eu vou pressionar aqui o ferro. Olha só, uma dica que eu dou para vocês, quando vocês for colocar então o ferro aqui em cima então do tecido para poder estruturar, né, a manta aqui sobre o tecido, vocês apenas apoia, coloca, dá uma pressionada no ferro aqui, tá? Não precisa movimentar com ele não, deixa numa duração de 40 segundos já é o suficiente, tá bom? Veja, então já está estruturada aqui a manta no tecido, tá? Agora eu coloco direito com direito, assim, tá vendo? Deixo os tecidos direito com direito e vou estar passando uma costura em volta aqui da manta. Olha, deixa um espaço para poder virar, tá bom? Não se esqueça. Depois de ter costurado, é só cortar agora, tá? Depois de ter cortado, então, é só estar desvirando. Agora vamos fazer um pês-ponto em toda a volta, para dar já então o acabamento nessa abertura que ficou, tá bom? Aí você desembute aqui para dentro certinho, acompanhando o arredondado e já vai fazer o pês-ponto finalizando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.